Aplicação livre 15 minutos está começando E eu adoro quando o Kiago traz pra cá o tecladinho, né Kiago? Vamos amarmos Ah, moleque Iau, está começando mais um 15 minutos E você pode participar do nosso programa Mandando um e-mail pra gente no marcelo.adini.com.br Legal, como fez o Alberto Daldegã O Alberto Daldegã diz o seguinte Queria que você fizesse um... Putz, cara, o cara pediu um pagode No dia que a gente tem que ter clave Ah, meu Deus, o cara quer um pagode Quer fazer outro ritmo? Não, vamos tocar um pagode Alberto Daldegã, um pagode pra um amigo meu É o Yuri Por quê? Porque ele tem uma namorada que sempre fica em cima dele E nem sempre deixa a gente estar junto O Alberto Daldegã quer o Yuri pra ele Manda o Kiago parar com essas safadezas Não fez o mesmo, ele defendeu o seu ritmo musical Tá? Então, cara, é o pagode do... O Yuri e o Alberto Que, cara, a namorada... Namorada do Yuri, como você se atreve Não deixa a gente jogar o hino e é leve Até tarde da noite E quando eu quero ir pra praia com o meu amigo Praça protetor no umbigo Você diz que é gay demais Aceita o nosso amor, a nossa amizade Deixe que caia essa tempestade Você não pode evitar o que Deus uniu Nossa amizade vai durar pra sempre Nossa amizade não é de mentira É de verdade Nossa amizade chegou pra ficar Namorada do Yuri Sai para lá, nossa amizade Eu quero tomar banho Junto com meu amigo, amizade Falo pra tu, meu banho Vou lavar o teu corpo Nossa amizade Namorada, vai pra ti Eu quero abaixar e pegar sabonete Nossa amizade é demais Faz conchinha por trás Nossa amizade é Namorada do Yuri Olha aí, você tá certíssimo Mas que safadeza que faz essa música aí Meu Deus do céu, hein E o pagode virou sertanejo Realmente eu gostei mais E o pagode virou sertanejo Uma coisa meio gay essa viradinha Olha aí E agora nós vamos para o outro e-mail Da Aline Cristina Chaves Chaves, Chaves, Chaves Aline Cristina Chaves Que é amiga do Nhonho Olha isso, olha, olha Que parece o Marcelo Taj Olha isso, olha isso Não parece a Pop, o Pop, hein Aline Cristina Chaves De Santa Catarina Gostaria que fizessem um programa Falando sobre o sul do país Especialmente sobre nós Os catarinenses Os barriga verde Obrigado A Aline Cristina Chaves Ah, grandes catarinenses Grandes catarinessas Eu adoro o sotaque de Floripa O sotaque manezinho da ilha Vou reler o e-mail com o sotaque manezinho Vamos tentar Aline Cristina Chaves De Santa Catarina Manda um e-mail pra gente Gostaria que você fizesse um programa Falando sobre o sul do país Especialmente sobre nós, os catarinenses Obrigado, gente É um dialeto muito interessante, né, cara Que tem um S chiado Uma coisa meio aportuguesada Você, barriga verde Que está nos assistindo Sabe por que barriga verde, querido? Conta aí pra gente, rapaz Porque a barriga é verde Deve ser, né Não, tem uma piada muito maldosa Regional Mas eu não vou dizer essa piada Eu vou dizer a verdade Porque os caras lá, os soldados Tinham uma faixa verde aqui na cintura É verdade Eles usavam um faixão verde aqui E ficou conhecido com barriga verde Pra que você vai querer saber isso? Não sei pra que Mas a gente está falando pra você Ah, rapaz Se fosse inglês, seria Green Valley Eu grindei Pois é E agora grindei, toca um tipo Uma base de grindei Pra gente fazer uma música pra florir, pai Uma música não pra florir Pra Santa Catarina Pra toda a cidade catarinense E coisa e tal Já que são tantas, né Blá, blá, blá Vamos nessa Fiquei impressionado com a praia e a beleza das meninas Aqui em Santa Catarina Fiquei impressionado com a praia e a beleza das meninas Aqui em Santa Catarina Tuas cidades, tuas praias Sei de pó Eu sei de pó É show em Vila e Chapecó É isso aí Eu fico Perfecho e Goldenal Venha cagadinho Bebe a verdade Pega o meu Caneto de cerveja Caneto de cerveja Você é do surf, você que curte o açaí É só chegar ali no vale do Itajaí Cuidado com a chuva Leve o seu guarda-tuba Pode inundar o seu coração São José Pomerode Vou pra praia Vou pra hoje Vou pra praia Vou pra hoje Santa Catarina Eu sempre sorrio Não importa a cidade Posso estar sombrio Araranguá E caçador São vento do sul Quem não gostou Tomar um banho depois Porque agora tá frio A gente caminha Pro interior Pra roça A gente vai chegando Lá pertinho de Palhoça É isso aí Mas que beleza da menina Cuidado com a fronteira Não é de na Argentina É isso aí Amigo Floripa Meu irmão A gente vai seguindo Com a canção Camboriú Quem não gostou Realmente mande outro É Camboriú É isso aí Falou tudo Camboriú E o cara de sombrio Sombrio, cara Tem a cidade chamada sombrio Santa Catarina Tomara que sempre Se a gente vai falando merda Vão chover mesmo E quem não gostou Camboriú Camboriú Imagina em sombrio Um cara alegre em sombrio Carna sombrio Não dá muito certo Não pode ter uma mica Tareta em sombrio Ah, ia ser muito estranho Toca o cheiro Carna sombrio O céu tá cinza Tá chovendo Aqui em sombrio Aqui é mórbido Nessa cidade Faz muito frio Sobre Santa Catarina Norte do Rio Grande do Sul Aqui em sombrio Fala pra não ver Vai ser complicado Outro e-mail é do Jason João Eusébio Sou catarinense Gostaria que você falasse Das diferenças entre os gaúchos E os catarinenses Olha que perigo Olha, primeiro Catarinense tem muita praia Muita praia Muita praia Muito litoral com praia Os praias gaúchas São mais frias Os tramandai Coisa e tal Eles não usam bombacha Os catarinenses Não falam tche Não é? E não torcem pro Grêmio Nem pro Internacional Torcem pro Figueira Pro Havaí Pro Criciúma Pro Chapecó E pra quem mais? E também pro Camboriú Camboriú Camboriúense Camboriúense É verdade A Floripa Você sabe A Floripa é a ilha da magia A ilha da magia É uma coisa mágica Realmente Eu lembro Que certa vez Eu cheguei na ilha da magia E essa ilha mágica Florianópolis Com mil reais Passei em Jurerê Passei sobre o dez centavos Como pode Que coisa de louco Aliás as praias catarinenses São massas Tem um mapinho aqui Um mapinho aqui Porra capitalista Olha que beleza Um mapinho Tá aqui Jurerê Jurerê nego Rasga dinheiro em Jurerê Diretor tem algum trecho De Jurerê Pra mostrar pros pessoal Da MTV Que tá nos vendo Sem condicionamento De ver o Santa Catarinense Tem um VTzinho De Jurerê Pra eles verem como é Aqui em Jurerê Internacional A coisa mais fácil De se encontrar Depois de um bundão bronzeado É um argentino Ah tá ali Olha lá Com mullets na cabeça Cheio de marra Os caras falam alto Jogam lixo na areia Dão em cima Das nossas mulheres É brincadeira isso Não é não? Você viu como é que é aí Santinho Várias pras maneiríssimas Santa Catarina Tipo uma ilha muito No sul da França No sul da França O nome era Santa Catarina Não sei Alguém que nasceu Ela apareceu Pra duas crianças Num fim de tarde Em Curitiba E uma das crianças Que era doente Curou-se Daí tornou-se santa Quem foi em Santa Catarina Foi uma rainha Não Eu acho que era um homem Não sei quem foi Mas sei que inspirou O nosso grande estado Da região sul brasileira Foi uma santa Que protege as pessoas Que vão de bicicleta Santa Catarina Ela salvou a vida de alguém Primeira santa Depois Eu sei que ela vai chegar agora E eu tô indo pra lá Pra receber aqui na Igreja Nossa Senhora da Paz Olha aí Santa Catarina Holy Catherine Girl Parece que aquela menina Que falou nisso Tinha propriedade Santa Catarina Não se discute Com alguém Que faz sotaquinho francês Essa pessoa Muito caçuda e estilosa Porque ela foi pra Europa Claro Quem é a quiaba? O quiaba É um cara que estudou Em São Içúperi Acabou A pessoa ganhou a discussão Tá aí Um abraço Até daqui a pouco Vamos pro comercial aí Essas pessoas Que ficam indo pra gringa Vai desconhecer o Brasil Lençóis Maranhenses Rentrancias Maranhenses Cubatão Osasco Tanto lugar